Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, minha querida, porque se você tá procurando um jeito de clarear sua pele, um jeito de clarear suas manchas, se você tá procurando rejuvenescer, se você tá procurando uma limpeza de pele, ou seja, se você tá precisando renovar sua fachada, calma, Fubá, que hoje eu trouxe uma receita aqui pra nós testar, que é uma receita de limpeza de pele feita com bicarbonato e óleo de coco. A mulher disse que você vai se surpreender, você vai ficar abismada que você vai colocar a mão no peito e vai dar um grito pra dentro, não acredito que deu certo, Fubá. É o que ela disse que funciona, vir aqui colocar minha cara a tapa, querida, pra ver se funciona. Se funcionar no meu rosto, vai funcionar no rosto de vocês também, então vá anotando, se der certo você faz, se não der certo você rabisca, Fubá. Se não cair o couro da minha cara, fica no vivo, daí vocês fazem. Fubá, a gente vai fazer essa receita então, se inscreva no canal, tô aqui trazendo uma receita pra vocês, colocando miacudes em risco. Então não é justo que você assista sem se inscrever. Não assista esse vídeo de clandestino. Aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, daí ele vai entuxar mais vídeos de beleza no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos que vamos, Fubá, que hoje nós temos que sair daqui linda loira e japonesa. Bom, primeiro de tudo, Fubá, que nós precisamos preparar a pele. Então ela falou que é pra nós fazer uma limpeza com soro fisiológico. Deixa eu pegar aqui meu segurador de cabelo aqui, que é uma calcinha de apertar a barriga. Coloca aqui, Fubá, ó. Puxa pra trás, querida. Ninguém diz, ó. Eu não achei a minha fitinha de pôr na cara. Mas ela falou que o soro fisiológico tem um monte de benefício e eu já uso, na verdade. Na hora que eu bati o zóio, eu falei, graças a Deus eu tenho. Ela falou que é pra você, assim, passar no algodão e limpar na pele, assim, em movimentos circulares. Mas o algodão aqui de casa acabou, mas tem uma meia, 100% algodão que há de fazer a mesma coisa. Fubá, ai, pare. Pobre se vira. Não tem algodão, você quer que eu arranque algodão da onde? O mais perto que eu tenho de algodão aqui é aquelas bolotinhas peludas que dá dentro do umbigo da gente. E nem isso tem hoje. Não brotou. Então eu vou passar o soro fisiológico aqui, Fubá, e limpar a pele. Que ela falou que o soro fisiológico, ele tem o poder de limpar sem ressecar e sem tirar a oleosidade natural da pele também. Então vamos limpar bem limpadinho, Fubá, pra receber o nosso produto finíssimo. A mulher disse também que o soro fisiológico, ele é capaz de fechar os poros. Era bom se fechasse a boca de quem fala mais da vida dos outros, né? Era só você pegar aquela vizinha fofoqueira sua e dar uma esguichada na guela dela, né? Que já fechava a boca também. Mas não fecha, Fubá, mas o poros fecha. Então passa bem no seu poros, ele diminui a olheira. Você que tá parecendo um vampiro que dormiu o dia inteiro. Tá a cara do Conde Drácula depois de ter chupado sangue de cabrita. Porque não achou gente aquela noite. Que a cidade tava deserta, que era feriado, foram tudo pra praia. Pronto, já limpou, Fubá. Agora nós vamos fazer a nossa misturinha finíssima. Primeiro de tudo, você vai pegar a sua cumbuquinha. Você vai colocar aqui uma colher de bicarbonato de sódio. A sorte que tem. Olha lá, ó. Se tiver uma colher aqui é pra pôr milagre. Então eu vou colocar aqui, ó. Pronto, olha. Uma colher é certinha, Fubá. Se me der uma azia, agora eu já não tenho o que tomar. Cabuia falou que o bicarbonato é bom pra tá clareando a pele. Por você que tá com a pele escurecida. De tanto bater leque no sol, cuidar da vida dos outros. Que se parasse em casa não dava assim. E pra deixar a pele com a textura mais uniforme. Eu acho que é pra ficar com a cor tudo igual, né? Porque olha, o meu é cheio de manja, gente. Tem pinta vermelha, pinta preta, tem pinta branca, depende. Finge, tá praticamente uma pintura da Romero Brito. Quem olha pra minha cara. Sem falar que o bicarbonato de sódio, ele limpa profundamente o poros. Se você que tá com o poros tudo preto, tá mais cheio que poço de petróleo. Retira a célula morta. Caso eu hoje, que eu trabalhei demais, eu tô morto inteiro. Não é só a célula. Eu tô vivo só por um sopro divino, querido. E estimula a renovação da célula, né? A morta vai e as viva fica. E vamos colocar aqui também, Fubá, uma colher de óleo de coco. Tem que ser esses óleos de coco, de óleo de coco mesmo. Tá escrito aqui, ó. Extraído da polpa do coco. Tem óleo de coco que é perigoso ser extraído da testa de quem coi coco, né? Que esse povo é capaz. Então eu vou colocar aqui, Fubá, uma colher. Porque a mulher falou que o óleo de coco tem o poder de rejuvenescer a pele do rosto. Pra nós que já tá com o tempo, que tá derrubando tudo. E ele também ajuda a nutrir a pele do rosto, sabe? Um rosto mortiforme, lombriguento, cansado de olhar as coisas e não poder pegar pra comer. Então diz que o óleo de coco já faz isso também. E mexe os dois, Fubá, bem mexidinho. Mexa mais que a Carla Pérez quando tava com medo de ser mandado embora do Tchan. Mexa mais que a Sheila Carvalho em dia de pagamento que ela tava com medo de não receber. Nossa, que cheiro delicioso, Fubá. Tem cheiro de prestígio. Cheiro pra vocês verem que delícia. Ai, já gostei do cheiro, Fubá. Já me senti finíssimo no salão de cabeleireiro. Cabeleireiro não. No salão de pele. No salão de peleiro, né? Na sua casa, Fubá, vai ficar um pouco mais grossinho, mais macentinho. Porque é uma cunhé certinha de bicarbonato. Mas o meu bicarbonato acabou, vocês viram, né? E a pobreza tá na porta da minha casa, com a mão na cintura me convidando pra dançar. Não posso ir lá. Então, Fubá, o que eu vou fazer? Deixa a cunhé de lado agora. Ai, que cheiro gostoso. Vou tentar comer. Deixa o sabor que tem. Essas coisas é de comer, não é? Ai. Ai. Gente, pelo amor de Deus. Tem cheiro de prestígio e gosto de sovaco. Aquele sovaco bem ardido ainda. Credo aos pais. Não faça, Fubá. É azedo, é ardido. Ai, que credo. Não que eu já tinha lembido o sovaco, Fubá. Eu tô contando pra vocês. Bom, vamos passar no rosto, credo aos pais. Qualquer hora vai cair minha língua, sabia? A culpa é de vocês. Então, vocês me estime. Ó, é pra pegar assim, Fubá. E passando movimentos circulares. Pra você sentir a areinha do bicarbonato. Areeando a sua pele. Tem que ser inteirinho, ó. Começando a bochecha. Que aqui, ó. A parte mais infectada da minha pele. Nossa, é gostoso passar, Fubá. Passando o nariz. Que tá coçando. Já aproveito, já coço. É uma sensação louca de boa. E um cheiro louco de gostoso. A mulher diz que a gente fica com pele de princesa. O duro é se a gente bate as botas, morre. Fica a bela adormecida, né? Daí, no caso, é a bela amortecida. Passe o Fubá na testa. Nossa, é gostoso a consistência dele, Fubá. Você sente que parece que tá limpando a sua pele mesmo. Isso aqui, antes da maquiagem, deve fazer um arraso, né? De que nós fomos num casamento. De que a gente é convidado pra ser madrinha. Que a gente não tem força pra tá indo num cabeleireiro fazer a limpeza de pele. A gente faz da casa, querida. Chega no casamento com a pele belíssima. E pergunta onde você fez. Você fala, foi no canal do Fubá. Já aproveita, já pega o celular e desce e já faça se inscrever, essa jaguarada. Casamento pode não durar 15 dias. Mas a inscrição no canal vai ficar pra sempre. Nossa, adorei essa receita aqui. Ela falou que é bom, Fubá, com leite de coco. Leite de coco, não. De tanto andar com vocês, que é mudadeira de receita. Já tô mudando a receita no falar aqui. Mas é óleo de coco. Ela falou, com óleo de coco, se você tiver alguma micose, algum impinge. Alguma coisa, Fubá, na sua pele. Isso que já ajuda a matar também bactéria ruim. Vai tudo embora no óleo de coco. Querida, eu quero sair daqui. Mesma coisa que eu trupequei sem querer, que é ir na fonte da juventude. Na primeira boiada, a turma fala, salve aquela criança. É eu, querida. É uma criança jovem ainda que tá afogando. E eu lá dando tchau, querida. Daí a turma não salva nada. Na terceira boiada, eu grito, né? Socorro! É eu! Imagina, se você morrer afogado na fonte da juventude, você chega no céu, São Pedro bate o zóio no C, bate o zóio na foto do ZRG do céu, bate o zóio no C e fala, viu? Mas você teve 68 anos, você tá com cara de 18, você fala assim, São Pedro. Eu morri afogado na fonte da juventude, querida. Dei, você entra no céu, linda e fina, que nem uma rainha. Morta sim, mas com a pele enrugada jamais. Nossa, mas tá ardendo? Fui conversando com vocês aqui, parece que tá ardendo, tá pererecando, Fubá. Será que a mulher mentiu? Ai, meu Deus! Bom, agora, diz que tem que deixar o produto agir por 15 minutos, Fubá. Que é pra ir a propriedade entrando dentro da sua pele. Então, vamos esperar 15 minutos aqui e eu já forte, espere aí. Pronto, Fubá, já se passaram os minutos que a mulher pediu. Tá meio que coçando, não sei se é coçando, meio ardidinho. Deve ser as ferideiras do meu rosto que tá pererecando, né? Agora, a mulher falou que é pra lavar com água morna. Só água morna. Veja bem que é água morna, não é água quente, que você não tá pelando o porco. É água morna pra você conseguir tirar todo o óleo de coco, o bicarbonato e as impurezas do seu rosto. Dependendo da pessoa, você dê uma segurada assim, você tome cuidado pra não cair no chão a sua cara de power que você vai lavando. Mentira, gente. Bom, vou lavar lá então com água morna. A mulher falou que depois que lavar, é pra passar um hidratante e um filtro solar. E esperar secar. Então, vou fazer isso e já volto mostrar pra vocês. Espere aí. Pronto, fubá. Ó, e só na água morna não deu conta de arrancar coisa na minha cara, não. Eu tive que colocar aquele sabonetinho de rosto mesmo, sabe? Junto com a água morna, daí saiu, fubá. Eu tô com medo de dar um monte de espinha na minha cara. Porque não adianta nada o produto ter cheiro de prestígio e a cara virou um choquito depois. Mas eu gostei assim, pegando, tá bem maciinha. Aqui em cima ficou vermelho, aqui ficou vermelho também. Será que eu esfreguei demais? Eu tava achando que eu tava passando produto no carcanhar, né? Resumindo, fubá. Eu gostei do produto, vamos ver ao longo do dia. Essa minha cara não empipocar, quem me persegue no Instagram vai ver. Se não empipocar é porque o produto presta. Agora se continuar assim, querida, olha que maciez. Que viço, olha lá. Hum, a natura chega a chorar sangue. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Se você fizer na sua pele, tira uma fotinha, poste no Instagram e me marque lá. Que eu vou dar coraçãozinho pra vocês. Adorei fazer o vídeo hoje pra vocês. Adorei sair daqui renovado, bonito. A cara da tábua do pirulito. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fubá, como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos também. Você pode dar uma olhadinha se você desejar. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Por mais que sua cara esteja derrubada, querida. Puxa com as duas mãos aqui, ó. A Mayra, a Ramona atrás. E beijo, beijo. Tchau, até o próximo vídeo.